e aí minha galera tudo bem com vocês hoje eu vou estar ensinando vocês como fazer é iscar o anzol anti rosco viu vou estar ensinando vocês como iscar o anzol anti rosco aqui pessoal coloca o anzol até na barriga da piaba tá vendo pessoal na barriga aí sai aqui pela barriga da piaba tá vendo e aí vira o anzol vira o anzol tá vendo como é que tá o anzol aí vocês furam aqui pessoal ó essa é a dica ó ó tá vendo aí ó ficou antirrosco tá vendo como é que ficou legal aí ó aí ó ao outro lado vendo pessoal essa é a dica de iscar o anzol antirrosco que você joga no meio do mato tá vendo e não engancha o anzol ó aí vou fazer o teste ali pra vocês verem pessoal vai ó Se inscreva. 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 E aí, galera, tamanho da traíra. Se inscreva.